Fala seus carnes de pescoço, mais um vídeo top de last day pra vocês, eu espero que vocês gostem Hoje nós vamos fazer o que? Vamos lá naquela coordenada lá pra gente conseguir ver se realmente mudou alguma coisa Eles colocaram que na atualização ia ficar mais fácil as paradinhas, beleza? Vamos ver se a gente consegue peças de moto lá pra gente concluir nossas emissões aí, beleza? Então bota o like nesse vídeo aí, compartilha com o amigo de vocês e dá um pulinho no meu canal 2, beleza? Dá um pulinho no meu canal 2 que a cobra vai fumar, tá galera? Vamos lá, vamos lá, clicando aqui, ó, vamos botar nosso dog pra ir com a gente, né galera? Vamos botar nosso dog pra ir com a gente, que tem um tempo que ele não vai com a gente, né? Então vamos lá, vamos lá que a gente vai pegar ali, depois eu vou na floresta de... De Carvalho ali, farmar bastante, tora de Carvalho que a gente poder evoluir nossa base novamente, cara Vamos botar um enche aqui, beleza, vamos lá, vamos direto pro bunker Tomara que tem coisa boa lá, cara, tomara que tem coisa boa lá pra gente, nessa coordenada topzera demais, beleza? E vamos que vamos aí, que a cobra vai fumar, conto muito com o apoio de vocês aí, valeu? Não esquece de dar um pulo no meu canal 2 aí, o link tá na descrição, tá? Isso aí Caraca, essa parada aqui tá zoadona, né cara? Aí, tem muito evento e dá pra gente ir no comboio ali, cara, antes da gente ir na Parada de Carvalho Dá pra ir no comboio, de repente vai no comboio, porque tem uns itenzinhos mais da hora ali no comboio, né? Então vamos lá, tem comboio, tem coordenada Dá de repente pra gente limpar ali o comboio e depois ir na coordenada, depende da distância, né? A gente vai economizando energia, né? Tudo é uma dica aí que vocês que estão começando agora, tem que ter em economizar energia pra não dar mole, valeu? Então vamos lá, vamos no meio dia, no sapatinho aqui Direto no banque, direto no especialista lá Conseguir a nossa coordenada, né cara? Pra eu fazer o nível hard aqui do banque, cara, eu demoro bastante, cara Eu demoro os dois dias certinho aí pra poder fazer, tá? Esse que é o grande detalhe da parada aí, ó R$24,819 a senha Por isso que eu não trago em vídeo, galera Porque, porra, é muito cansativo, cara Esse nível hard aqui, cara É muito cansativo mesmo Você gasta muito pra conseguir as paradas Você até consegue, cara Mas é osso, é osso Tipo assim, eu sou youtuber, eu tenho que trazer pra vocês as novidades, as paradas, entendeu? Mas quem não é, cara De repente eu aconselho nem tentar fazer esse nível hard aqui Porque consome bastante, tá galera? Gasta bastante materiais aí Beleza? Eu acho que a Kefit aqui dá uma melhoradinha nisso daí Tá muito hardcore mesmo Mas muito, muito, muito mesmo Beleza? Vamos lá, já vamos trocar nosso facão aqui Já vamos pegar esse candão aqui por trás aqui, ó E vamos lá, galera Vamos lá que a cobra vai fumar Já vamos arrancar o cruco dele pra poder ficar bonito Show de bola Já vamos aqui Na coordenadazinha aqui Já vamos colocar o disquetezinho aqui, ó Moleque Hi, hi, hi Show Coordenada Já localizada a coordenada Beleza, vamos embora Vamos meter o pé aqui, ó Porque eu não quero perder tempo nessa brincadeira aqui E vamos lá Vamos lá se realmente vai vir coisa boa Pra gente poder Tá mostrando pra vocês, tá? Eu vou fazer todos os cantos, tá? Eu vou tanto na fazenda Na delegacia Pra gente ver se a gente consegue as paradas aí, tá? Eles falaram que Realmente tem Nubank eu postei um vídeo aí Que realmente funciona Eu peguei o guidom Na amarela E o tanque na Na caixa vermelha, tá, galera? Então Vocês ficam ligeiros aí Que realmente Melhorou bastante, cara E eu Mesmo assim Eu ainda acho que a Kefi Tinha que melhorar isso daí, cara Tinha que liberar a moto pra galera Entendeu? Tinha que liberar a moto pra galera Pra poder ficar show de bola Geral de moto pra cá De moto pra lá É, moleque Aqueles encontros de moto É, boladão Mas essa parada aí Vamos lá no miudinho aqui No sapatinho Eu tô Faltando um Circuito Circuito não Aquela gente Parada de Eletrônicos Pra gente poder finalizar A nossa Poder fazer a nossa Ó O evento ali Já tá ali Vamos no comboio aqui Vamos botar Correr 10 aqui Caraca Olha quanto evento tem no mapa Tudo de uma vez, né Porque o tubarão entrou Desde ontem que não entra Tudo de uma vez Eu quero construir A nossa torre de rádio, cara Quero montar O nosso clãzinho aí Boladão, beleza? Então vamos lá No miudinho No sapatinho aqui Vamos detonar geral No comboio, né Tô com a minha M16 ali Que aí é de boa Se o freneticão Vim pra cima da gente A gente sacaneia ele, cara De M16 Se tiver o frenético, né Então sempre é bom Você vir no comboio Com uma arma de fogo, tá Mesmo que tu não utilize ela Você tem que ter ela de reserva Chegamos aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Achou, ó Tem um candango ali, ó Ih, rapaz Esse maluco aqui É carne de pescoço, mano Vou ter que trocar aqui A parada aqui, ó Vou ter que trocar aqui A parada aqui, ó Não tem jeito, ó Isso, ele tá enchendo a vida Pensei que ele tava enchendo a vida, mano Pega aí a arma dele aí Cara, esse que eu fico puto A arma dele não vem pra gente, cara Entendeu? A arma dele não vem pra gente Beleza Vamos lá Vamos abrir logo esse caixote aqui Que a gente vai pegando aqueles itenzinhos aqui, ó Nem sei como é que tá a minha M16 Tá com bastante munição ou não Beleza? Vamos pegar tudo aqui, ó Vamos ver a nossa M16 É, acho que dá pro gasto, cara Acho que dá pro gasto Beleza? Tem um bicaído aqui Tá maneiro Ó Vamos ver se esse candango aqui tá armado Vamos ver se ele tá armado Tá com o facão Tá com o facão Então eu vou trocar o meu Vamos facão com facão Beleza? Será que a gente consegue pegar ele por trás? Vamos ver Vamos ver se a gente consegue tirar dano dele Beleza, show Show de bola Sapeca ele aí Caiu de joelho pro tuba Vamos lá Baixadinha aqui, ó A gente vê se esse aqui tá armado Esse aqui tá com aquela arminha de... De brinquedo ali Caraca A arma dele tá violenta, hein? Tirando... Vamos ver Aí, cara Ridículo Ridículo Não vou nem pegar essas paradas aqui Vamos abrindo aqui, ó Vou nem pegar aquilo ali Brincadeira não, mano Beleza Vou nem pegar esses itens É, vou pegar Qualquer coisa eu deixo na parada lá Isso mesmo Vou pegar Aquelas roupas eu não vou pegar não Não tem jeito As roupas eu não vou pegar O facão dele tá top Aí sim, parceiro Aí sim O facão tá top Beleza, show Eu queria pegar aquela... Aquela arma dele lá, mano Beleza Enche aí, ó Vamos lá Vamos pegar essa bote Isso aí A gente pega essa botinha aqui Beleza Eu queria pegar... Winchester, né? Eu tenho que fazer uma modificação Acho que, cara Tô com muita coisa pra modificar, cara Muita coisa mesmo Deixa nos comentários Se vocês querem que eu trago a parada pra modificação aí Valeu? Vai deixando nos comentários aí Pera aí, ó Combustível a gente vai botar na nossa moto lá Beleza Deixa eu ver o que a gente tira aqui É, não tem nada pra tirar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos matar logo esse candango aqui Nós já abrimos aqui Beleza Show Candango ali Eita, com um enxesto, mano Vai morrer rápido, parceiro Toma Capotou, parceiro Toma ali o dedo, parceiro Toma ali o dedo Mais um dedo aqui pra gente aqui, galera Essas roupas aqui, ó É da hora Fita eu não quero Beleza Roupa da hora aqui Tá maneiro Show de bola Caraca Deu uma queda de luz aqui Tô até bolado de... De ficar sem luz aqui, hein, galera Ó, um enxesto aqui Que a gente vai pegar Vamos colocar no lugar de quê aqui, cara? Colocar no lugar dessa parada aqui Que aquela parada de alumínio a gente precisa Eu acho que eu vou lá rapidinho Vamos pegar aqui esse caixote aqui E vamos lá, galera Vamos lá na... Na coordenada Vê que a gente tem de bom na coordenada lá Beleza? Então vamos lá Deixa eu beber uma água logo aqui Beleza Show Show de bola Essa água pode dar até o final Tá maneiro 67 de vida aí E vambora Dá até pra pegar mais coisas aqui, hein, galera Colocando aqui, ó Show Ó, joga esse metal pra cá Joga essa unxesto pra cá Esse facão pra cá E essa... Bota pra cá, cara Vamos pegar mais coisas, cara Não, vamos deixar aqui, não Não, depois a gente volta aqui e pega Depois a gente volta aqui e pega Beleza Isso mesmo Beleza Vamos lá Vamos lá Bora Tuba Vamos ver o que a gente tem naquelas coordenadas lá Ih, ih, moleque Caramba Será que tem coisa boa, cara? Será que tem coisa boa? Será que realmente mudou? Já precisa ter um motorzão lá? Um tanque da moto? Não, na verdade, tanque, né? Que é mais difícil, né? Eu achava que o motor tinha que ser mais difícil, né? E o tanque da moto é mais fácil Na vida real, né? O motor é mais importante que o tanque da moto Mas... Que fim, né? Tem a caixa de ajuda aí, ó Beleza Coordenada aqui, galera Coordenada aqui, ó Vamos botar um correio aqui, ó Show Seu brodo 10 de energia Se 10 de energia Dá pra gente dar uma farmadinha, viu? Violenta, tá, galera? Dá pra dar uma farmadinha violenta aí E vamos lá Vamos lá, vamos lá, rápido Tá demorando, né? Beleza, beleza Uma caveirinha só Uma caveirinha só Uma caveirinha só Vai, me conte uma história que fale Do nosso amor de verdade Bora, cara E aí, o que vocês acharam aí Dessa nova informação aí Do acampamento novo aí, galera? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Caraca, os zumbis estão tudo ali, cara? Onde está essa caixa? Onde está essa caixinha? Vamos ver Vamos ver onde está essa caixinha, né? Será que está mais pra cá? Está ali, ó Está ali Vamos pegar esse zumbi aqui por trás Aqui, ó Beleza Show E veio logo os dois, galera Veio logo os dois Ih, dois grandão, né? Ih, já era Sapecou o tubo aqui, hein? Beleza Boa, garoto Aí sim Consegui sair bonito ali, ó Show 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 de bola Beleza Nossa doga aqui está com violência, cara Nossa doga está com violência Boa, garoto Aí sim, ó Pega essa caixinha logo aqui A gente pega e encerra nosso vídeo com Ha, ha, ha Depois eu vou ter que pegar o cachorro também, né? Porque aqui sempre vem um cachorrinho, né? Beleza Olha isso Uh, moleque Caraca, cupad Gostei, hein? Gostei Vamos usar, ó Caninha aqui, ó Show M16 Scar Pega tudo aí, galera Pega tudo aí, ó Vamos deixar as roupas tudo ali Vamos deixar fio Vamos deixar Vamos pegar essas pecinhas aqui Cadê, galera? Cadê? Isso aí Isso aí Vamos deixar essas roupas aqui Vamos pegando essa aqui Isso aqui Isso aqui Essas paradas aqui Mas é da hora, né? Caraca, moleque É topzera demais, cara Topzera demais Vou voltar aqui Para pegar esses itens Vamos botar essas paradas aqui Para cá Vamos botar Para cá Vou levar os mais importantes Primeiro, tá? C4 Aqui a gente leva Cadê? Vamos deixar o que aqui? Vamos deixar essa lanterna aqui Beleza Esses aqui são os mais importantes Tá, galera? Vamos levar E eu já vou voltar aqui Para pegar o restante Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau